Nunca é demais a gente reforçar, todo cuidado é pouco para quem vai pegar a estrada. Então nós vamos fazer um giro com os nossos repórteres, nos treços mais movimentados. Vou começar pela região de Balneário Camboriú, que é uma das cidades, assim como Florianópolis, né, BC, um dos destinos mais procurados do Brasil. Pedro Mariano já está lá e na sequência temos Joinville com o Falcão, temos Siglitz lá no sul do estado. Mas vou começar com o Pedro Mariano. Pedro Mariano, muito boa noite para você. Traga as informações sobre a movimentação por aí, por favor. Boa noite, Márcia, boa noite a você que acompanha o ND Notícias desta sexta-feira. Nós falamos ao vivo aqui do quilômetro 120 da BR-101 em Itajaí, né, trecho considerado aí um dos mais saturados das rodovias federais aqui em Santa Catarina. A gente percebe agora uma movimentação bastante tranquila no sentido norte do estado, porém no sentido sul a gente percebe um fluxo bastante intenso de veículos, né, uma movimentação mais intensa e foi assim durante toda esta sexta-feira, tá, Márcia? Trânsito fluindo com bastante lentidão, movimento bastante intenso, já que durante o Réveillon o maior movimento é sempre sentido litoral do estado. E essa movimentação deve aumentar, já que a previsão é de que dois milhões, mais de dois milhões de veículos devem circular, devem circular na BR-101 até o dia 3 de janeiro. Isso significa aí um acréscimo de 88% se comparado aí com tráfego em dias regulares. Segundo a Arteres Litoral Sul, a concessionária que administra a rodovia aqui no estado, os horários de pico são entre 5 da manhã e 8 da noite. Ainda segundo a concessionária, a grande concentração de tráfego se dá nas proximidades dos trechos urbanos, conforme a gente consegue perceber aqui em Itajaí. Com isso, pode gerar a diminuição da velocidade, exigindo aí dos condutores a distância segura para a prevenção de acidentes. E vale a pena lembrar, né, que a Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada desta sexta a Operação Ano Novo. A fiscalização intensa segue até a segunda-feira. A Polícia Militar Rodoviária começou agora, pouco às 7 da noite, a Operação Ano Novo. Esta operação segue até a terça-feira, dia 2 de janeiro. De acordo com dados da PMRV, na Operação Réveillon do ano passado, foram registrados 51 acidentes envolvendo 91 veículos. 40 pessoas ficaram feridas e, felizmente, não houve nenhuma morte. Antes de encerrar a minha participação aqui no ND Notícias, eu já me despeço, desejando aí um feliz Ano Novo para todo mundo, já que desta vez eu vou estar de folga aí do Plantão de Réveillon. Uma boa passagem para todos nós, paz e sucesso para todo mundo e também, no custo, a gente pedir prudência e responsabilidade.